329 boost versus outras 329 teve alguma diferença ou é só Marte colocar um adesivo a mais no quadro para poder vender bike mudou alguma coisa geometria e boost 141 Daniel Pelo amor de Deus isso não é boost foi uma das coisas que eu mais ouvi do último vídeo né virou uma certa polêmica aí nesse vídeo nós vamos falar muito sobre isso então prepare-se para um vídeo longo o vídeo que nós vamos falar sobre a geometria dessa bike Quais as diferenças que ela tem com os outros modelos eu posso falar meu querido eu fui proprietário de 2329 eu sei as diferenças que elas têm certo e vou anunciar para vocês algo inédito no canal eu tomei coragem fazer uma coisa que vai botar o meu na reta às vezes vai arranhar minha relação passou o que que vocês acham tô avisando a Samia através desse vídeo o Juan tá sabendo por badstone galera eu resolvi fazer o seguinte eu vou pegar essa bike essa bike eu não vou fazer teste de campo nela de cara eu vou fazer sim eu vou pedalar nessa vai depois depois do que Daniel depois que ela passar na mão de uma outra pessoa eu pegar 329 boost sem eu rodar nenhum quilômetro com essa bike eu convidei uma pessoa que eu conheço aqui na cidade que pedala muito uma das mulheres mais fortes que tá tendo aqui na minha cidade na questão de tempos de sabe tá se eles sobressaindo as outras aí com seu progresso constante e ela é proprietário de uma bike de entrada uma bike de 21 velocidade catraca que acabamos de fazer uma adaptação para freio hidráulico que ela não tinha nem freio hidráulico vocês tem uma noção não tem nem marca as alavancas de marcha dela certo pneu simples tudo simples olha não tô desfazendo sua bike eu só estou falando a realidade suspensão de mola certo e aí eu fiz um desafio eu falei assim você topa ficar um mês e meio sem a sua bike que eu sei que ela é viciada em tempo entendeu então você topa ficar um mês e meio sem sua bike testando essa bike aqui isso vai ser bom para ela vai ser bom para mim bom para todo mundo que a gente vai saber se realmente vale a pena trocar de bike e aí que ganha o que ela vai ter não tem como eu manipular isso porque se ela não tiver nenhuma coroinha nova se ela não baixar nenhum tempo de agora até um mês e meio para frente aí quer dizer então que o bike não faz diferença nenhuma certo que é tudo no marketing a gente só sabe vender bicicleta quando a gente fala de bike nova aqui no canal em qualquer outro lugar não é verdade e agora se tiver resultado vai ser comprovado que nem tudo é na perna porque essa pessoa na perna já conseguiu ótimos 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 resultados e agora vai partir com resultado diferente uma bike diferente totalmente diferente não vai ser um upgrade na bike dela nós não vamos trocar o grupo da bike dela não vou trocar suspensão da bike dela vou trocar a bicicleta dela vou tirar do conforto da bicicleta dela e vou pôr ela na bicicleta totalmente nova e diferente não perca daqui um mês e meio vai ser o conteúdo a respeito disso vamos sentar com ela vamos fazer uma resenha para saber exatamente disso mas agora nós vamos para o foco do canal bom essa daqui é uma roda que vocês conhecem que sabe que eu sou apaixonado nela que essa roda tem de diferente Daniel foi extremamente leve foi extremamente rígido é uma bike foi montada por mim então eu gostei demais eu gosto mais do meu serviço eu gosto mais do que eu faço eu sei tanto que fica bom Aros G24 da Sol né um aro que vem na Vesúvio Cubo M1 da ZTTO e raio Spiller de pontinha reta uma roda muito rígida muito leve que eu estou preparando para botar ela para rodar bom essa roda aqui ela é Boost ó tá tá escrito lá dentro ó Boost né e ela é 148 milímetros de largura eixo 12 148 milímetros e ela é 141 milímetros como assim 141 milímetros 148 milímetros mesma roda mesmo cubo ela deixa de ser Boost quando eu troco quando eu tiro o 148 e passo ela para 141 resposta muito simples não é a mesma roda até porque o Boost não tem nada a ver melhor com o quadro o quadro tem que sim aceitar uma roda Boost mas olha só ele tem que aceitar uma roda Boost ele tem que tá preparado para uma roda Boost porque o ganho é aqui ó a maior alteração que se tem olha só você altera o quadro inteirinho que que você muda nele quando você põe ele Boost ou não não você abre 6 milímetros da traseira ou seja mais ou menos 5 porcento da traseira do espaço que você tem ali certo acho que não chega nem acho que é 4 porcento seria o certo mais ou menos o espaço que você tem entre eixo de uma roda você aumenta 4 porcento ali dele aí Daniel então você aumenta 4 porcento resistência do quadro não não aumenta isso isso não tem praticamente interferência nenhuma na resistência do quadro na rigidez do quadro você aumenta 4 a 5 ou 6 milímetros ele de espaço entre eixo certo para aceitar uma roda que essa sim tem 10 porcento a mais de espaço entre flange de mais ou menos 60 milímetros pula para 66 milímetros e aí nessa aqui você sente diferença quando a roda ela é é Boost você sente levemente mais rígida menos torção nesse sentido aqui quando você está pedalando quando você entra na curva quando você joga vai principalmente em XCO coisa que a gente quase não faz coisa que quase nós não faz porque tem muita gente que eu sei que pedala só em XCO conheço pessoas que é fera demais por exemplo a Índia a Índia é uma pessoa que quanto mais rígida a bike for para ela melhor porque ela usa disso mas nós né espideiros de estradões nós não usamos nada disso dificilmente alguém sente a diferença disso tem um cara muito famoso um careca no Instagram que ele falou uma coisa que eu concordei na hora foi uma das poucas coisas que eu concordei na hora o resto eu não concordo porque eu nem conheço tão caro que é que ele fala ele falou assim que ele duvida que uma pessoa consiga sentir a diferença entre uma bike Boost para uma não Boost se tampar o olho do cara e não falar para ele qual que é a bike que está pedalando raramente vai sentir a diferença mas um cara anormal por exemplo Nino da vida um avancinho da vida esses caras qualquer ganho marginal que eles tiverem vai sentir diferença qualquer ganho marginal então você aumenta 10 por cento nessa resistência lateral que da roda não torcer porque você abre o guarda-chuva a gente sabe que quando formar passa para triângulo ou cone você aumentando a base você tem mais rigidez então a mesma roda que é 141 Boost ela é 148 Boost e isso vai para bike e a bike continua sendo Boost mesmo ela sendo 141 ou 148 Daniel mas a rigidez da bicicleta muda porque aí ela com eixo passante ela trava a traseira que não sei o que tem e tal a rigidez da bike está ligada aos tubos utilizados a espessura do chain stay o jeito que ele é soldado na bike o tipo de alumínio utilizado ali aqui certo o formato né do sit tube que é o tubo lá de cima que segura o cano do canote ali né o tubo do canote o formato que esses tubos chegam na bike o jeito que eles são soldados jeito que eles são travados né a largura que o tubo encontra com o movimento central aqui isso sim tem interferência em rigidez da bike né eu tive um quadro Boost lançamento de alumínio que você pegava ele na mão e você torcia ele com eixão 12 148 e eu tive uma 329 que era super rígida muito mais rígida do que ele e era 135 não era 141 certo então isso que eu quero explicar para vocês é porque o seguinte na na dianteira de uma bike a gente tá falando aqui em uma paralela dois tubos paralelos aqui certo que eles trabalham freneticamente certo e tem duas coisas que aumenta em muito a rigidez dessa suspensão certo que é o que o eixo passante ele ajuda sim a travar movimentos que os tubos tem lateral coisa que em quadro não tem certo isso aumenta a rigidez sim da da suspensão então independente dela ser boost ou ou não de ter eixo passante para blocagem você sente sim um aumento de rigidez muito perceptível e outra coisa é a questão do cone por ser triper head ou não quando a suspensão é triper head ela é mais rígida ainda o cone mais difícil de mexer do que o tubo então você analisa uma pessoa andando numa bike com uma suspensão triper head a mesma pessoa andando uma bike com a suspensão reta você vai identificar um movimento errado na frente da suspensão aqui porque quando você vê a suspensão vibrando para frente para trás é porque lá em cima no tubo da espiga ela tá curvando esse tubo por ele ser reto ele tem menos resistência então ele curva aí a suspensão para de fazer a leitura no sentido correto e começa a vibrar aí sim a gente ganha muito na resistência na rigidez da bike quando a gente passa de blocagem para eixo passante na dianteira certo isso é muito evidente e isso tanto faz ser boost ou não você sente essa diferença certo e aí Daniel mas bom vamos agora para o foco do vídeo né vídeo quase 10 minutos não falou a respeito das alterações que houve desse quadro para os outros 329 principais alterações que a gente tem aqui nesse quadro primeiro triângulo dianteiro dessa bike ele é um pouco mais longo quando você fala em mudar a geometria da bike quando eu vejo que os caras mexer só em direção isso já me dá um desespero porque eu sei que eles só estragaram uma bike esse caso aqui que eles fizeram alterar o comprimento de triângulo dianteiro abrir um ângulo para 69 mas tá o marco 67 68 sei que tem tal e daí se você abrir para 67 a internet você vai pegar uma bike o foco dela seria né esse pedal misto que a gente tem aí você vai deixar uma bike perfeita para fazer enduro numa bike que não é de enduro tudo tem limite você vai abrindo vai abrindo vai você vai prejudicando outros pontos um dos pontos principais onde você prejudica é o entre eixo da bike quanto mais aberto esse entre eixo mais lento o comportamento dessa bike sabia disso não sabia né mais ruim de curva ela fica né só presta para descer então é onde que se você vai mexer no direção então que você mexa em toda a geometria da bike então abriu o ângulo de direção mexeu no triângulo dianteiro e o principal e mais difícil encurtou a traseira da bike mexeram no triângulo traseiro também dessa vai que essa vai que é 10 milímetros menor do que as outras versões o que fez o que então eu abri o ângulo de dianteira eu mexi no entre eixo dianteiro dela aqui no na relação de dianteiro com a roda traseira e aí eu venho com a roda traseira e aproximo então eu mantenho a bike esperta estável entendeu eu tenho um comportamento diferente mas sem abrir mão do que ela tinha de bom certo então é uma bike que agora ela tem uma arrancada maior né ela é mais leve para poder sair por questões de tração de traseira a gente já falou sobre isso no canal né você tem uma traseira mais curta você consegue tracionar mais rápido é uma bike que ela melhorou muito o comportamento dela para descer já falei sobre isso no canal então não tem nem como vocês falarem que eu estou contradizendo alguma coisa a 329 é uma escaladora fantástica que que fizeram agora deixaram ela mais misto ainda não prejudicaram a escalada mas melhoraram a descida certo mexeram também no tubo do canote né você vê que tem uma curva mais acentuado isso daí se deve para quê porque como diminuiu a traseira tem tem espaço para pneu e tudo mais então mexeram um pouquinho no ângulo ali mantiveram bebidrop de 70 que é uma característica das bikes da sou que que isso ajuda Daniel quando você joga tração na bike principalmente em subidas e tudo mais vai tende a colar no chão e não te trazer para trás isso é muito bom é muito positivo certo então realmente a geometria da 329 Boost é muito diferente da geometria da 329 comum e para você que de vez em quando fala assim é quase mais igual é justamente essa diferença tem bairro famosos aí no mercado enquanto uma tem 425 de traseira outra tem 427 o comportamento delas são totalmente diferente por causa de dois milímetros então entenda que é diferença demais 70 milímetros de bebidropa 64 é um abismo é muda totalmente o comportamento da bike uma traseira de 445 igual era nas outras 329 agora com a traseira de 435 isso muda toda a pegada da bike certo então essa bike hoje ela é muito mais acertada em geometria do que a versão anterior porque que a versão anterior ela tinha aquela coisa de ser uma bike digamos quase que clássica é uma uma bike que deu muito certo é o tal do ângulo de 71 com a traseira de 445 entendeu e um bebidrop que ficava entre 70 e 65 não a da sua era 70 não estou falando assim esse tipo de geometria era uma geometria que casou muito bem com 99% dos pedais que a gente tem aqui no Brasil hoje certo mas esse 1% entendeu fez com que as bikes ficassem mais modernas então é graças a esse 1% a melhoria que a gente tem hoje em dia em geometria porque essas pessoas começaram a falar assim poxa então não tem um bike para mim rodar no que eu gosto vou importar uma que é semelhante a isso porque lá fora tem muito desse pedal que aqui tem pouco e aí a indústria nacional vendo isso não peraí nós temos que dar um avanço nisso e vieram avançando eles vieram né deitando mais a frente da bike então saiu de 71 vem para 70 69 certo tem 68 e tal mas bom lá 69 muito bem acertado ó minha voz foi embora voltou e aí começaram a perceber que você vai abrindo 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 aí que começou naquele processo lá do começo das bikes 29 onde que as geometrias eram sabe não dava muito certo começou a abrir muito a bike começou a ficar lenta então peraí vamos que a gente precisa de mexer opa nós vamos ter que mexer na traseira dessa bike vamos ter que deixar o entre-eixo dela legal então começaram a diminuir a traseira mexer no triângulo traseiro mexer em ângulo de city tube porque dá uma interferência direta com de traseira com o jeito que você se posiciona com a escada sabe isso é muito bacana então são sutis as diferenças que fazem uma enorme diferença olha que doido e bizarro e essa pequena alteração de número muda completamente o comportamento da bike não existe quase igual praticamente a mesma semelhante ou é ou não é na geometria assim funciona certo por exemplo se os orso errasse no bebê drop dessa bike ele teria uma bike com 69 traseira curtinha que não sei se tem esse boto e as vezes vai chegar uma subida pinava ninguém gostar da bike a bike não tracionava não colava no chão certo e por causa de as vezes 3 4 milímetros então é tudo muito bem acertado para que se tenha um resultado essa bike essa bike tem uma geometria muito melhor do que a grande maioria dos quadros de carbono chineses que manda para mim mensagem e muito melhor do que muitos quadros famosos aqui no Brasil e muito melhor que bicicletas high-end de alumínio que nós temos aqui também certo e agora vídeo já tá chegando aí nos seus 16 minutos vou fazer um comentário final bem legal para quem achou estranho essa questão de ser blocagem uma bike boost tudo mais isso se dá o custo final da bike a sol tem bike 12 milímetros 148 de alumínio ela tem a 629 e tem a 929 não tem diferença de valor a diferença de valor tá nisso galera entendeu tá no fato de que o quadro tem que ser outro poder aceitar essa tecnologia não é do jeito que a gente quer não é só trocar ali a flange da traseira e colocar você tem que ter cubos adequados dados entendeu você vai ter um custo diferenciado nessa bike onde você vai então implantar uma bike que ela é boost e tal não sei das quantas mas que ela é inacessível para muitas pessoas o custo dela vai ficar fora de mão para muita gente e aí então eu não vou poder ter essa geometria fantástica porque eu não tenho grana para poder pagar por recursos que não vai fazer diferença para mim você tá me entendendo um ponto de vista e que você tá esquecendo aí Daniel mas eu queria que ela fosse no mesmo preço com o eixo passante com cubo boost com não sei o que tem tal eu também queria mas se a gente às vezes conseguir realizar uma solução a gente quebra uma empresa porque a empresa começa a trabalhar sem margem de lucro e aí onde que sobrevive uma empresa trabalhando assim tão justo né para favorecer o cliente de uma forma tão legal tão bacaninha que eles aqui amanhã depois manda todos o superpapo e fecha não existe isso vídeo ficou longaço mas olha eu acho que valeu a pena eu acho que valeu a pena eu creio que você também acha que valeu a pena esse bate-papo certo e eu prometo na próxima vez fazer um vídeozinho mais curto e mais objetivo e vai ser um vídeo de treta hein vamos falar sobre os quadros de alumínio aí que estão sendo lançados aí e aí será que algum quadro bateu o vídeo do rava boost nós vamos descobrir no próximo vídeo ele abraço a todos valeu fui só da ação quebrar comigo não a moça é caprichosa prometeu para mim assim que não vai ganhar muito é quando eu esse meu papo fio eu compro a bairro não sei né dá um jeito